Uma coisa que muita gente aí tem dúvida e me pergunta é questão de tempo de gráficos, ok? Quando eu coloco um gráfico, ele deve ficar lá até eu atingir um determinado objetivo? Ele deve ficar lá até que se conquiste algo? Devo seguir um relógio, um radiestésico? O que eu faço? Bom, eu vou dizer o que eu faço e aquilo que eu oriento os nossos alunos da escola internacional a fazerem. Em primeiro lugar, nós devemos estipular um período para aquele gráfico ficar montado. Pode ser ciclos, ele pode ser direto, ok? Com o auxílio, seja do relógio, seja de um biômetro. Eu particularmente gosto de ir acompanhando o gráfico e aí tem determinados procedimentos que eu ensino dentro do curso de gráficos que vão dar esse acompanhamento de uma forma bastante eficaz, ok? Mas vamos supor que você definiu lá que um gráfico deve ficar dois dias montados ou que ele deve ficar 20 minutos. Então, a primeira coisa que muita gente se engana é imaginar que depois de 20 minutos o problema estará resolvido. Porque se o gráfico, claro, dois dias, depois de dois dias se atingiu um determinado objetivo. A ideia não é essa, ok? O gráfico, quando nós pesquisamos e chegamos num tempo, basicamente o tempo está indicando o tempo necessário para que o melhor efeito possível que aquele gráfico pode realizar ocorra. Não é nada mais do que isso. Não está dizendo que o seu problema vai ser resolvido e nada disso. Mais para frente nós vamos voltar um pouquinho nesse tema, porque aí tem uma outra sacadinha aí que vai elucidar uma parte disso também. Então, fica aí até o final, ok? Mas, em princípio, tudo que é demais cansa. Essa história de ficar deixando o gráfico aí o tempo inteiro montado, e tipo, vai ficar montado até eu conseguir tal coisa. Tipo, o pessoal que pegava o Santo Antônio lá, botava no copo d'água, né? De ponta cabeça. Vai ficar aí até eu casar, ok? Esse tipo de coisa, na verdade, não ajuda muito, tá? E não raro, às vezes atrapalha. Porque tudo que é demais cansa. Então, nós temos que saber bem quando iniciar um trabalho de radiestesia, quando pausar, quando encerrar. São três coisas importantes.